Um vídeo exclusivo do secretário municipal de saúde, Jorge Antunes, após se reunir com o prefeito de Natal. Segundo o secretário, pode ser que a vacinação a partir dos 59 anos seja iniciada depois de amanhã. E esse é um é um é um entrevista, é um vídeo exclusivo do secretário aqui para o Jornal das Seis. Vamos ouvi-lo. Acabo de sair de uma reunião com o nosso prefeito Alvaro Dias, onde recebi todas as orientações referentes à nossa conduta enquanto Secretaria Municipal de Saúde no tocante à vacinação, à campanha de vacinação na nossa capital. Ficou determinado, ficou acordado aqui com o nosso prefeito que amanhã eu levo um pleito para a nossa comissão intergestores bipartite e também para a audiência com o Ministério Público no sentido de avançarmos com a vacinação para faixas etárias a partir dos 59 anos, descendo até os 18 anos, independente de comorbidades, independente de grupos prioritários. Obviamente que nós não vamos abandonar os grupos prioritários. Continuaremos vacinando todos os grupos prioritários, incluindo também agora os professores, que foi uma das batalhas do nosso prefeito Alvaro Dias, obviamente que junto com todos os prefeitos do nosso Estado, de atender esse público, já que nós temos aí um desejo enorme de que as aulas voltem, mas que voltem com segurança. Então, a partir de amanhã, muito provavelmente, nós já teremos novidade nesse sentido. E talvez depois de amanhã a gente já comece a vacinar esse público de 59 anos abaixo. Ah, uma boa notícia. Então, essa é uma exclusiva aqui para a gente, doutor Jorge Antunes, anunciando aí que depois de amanhã pode começar a vacinação para esse grupo sem comorbidades. Olha, o prefeito e doutor Jorge, eles erraram muito quando ficaram em silêncio, desde o dia 1º de março, e não tomaram nenhuma atitude, de fato, para reverter esse pedido absurdo dos ministérios públicos, dos três, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Esse Ministério Público do Trabalho, eu não sei nem para que tem a existência desse Ministério Público do Trabalho, porque a função dele é mínima. O Ministério Público Federal poderia muito bem fazer, fechar com a chave o Ministério Público do Trabalho e jogar. Bom, mas voltando aqui, aí o juiz pega, toma a decisão e a Prefeitura abandona o caso. Então, eu não posso acreditar só o Ministério Público a culpa disso. O prefeito Álvaro e a Procuradoria do município, Federal do município, eles têm a sua parcela de culpa. Porém, meus amigos e amigas, quando você passar na frente de um posto de vacinação, não tiveram nenhum carro e esses postos já pipados de vacina, você diga, foi um promotor aí. Foi promotor, procurador, a gente está assim graças a esse pessoal. Promotor, vocês sabem o nome dos promotores que pediram isso? Dos procuradores? Ninguém sabe, sabe por quê? Ou do juiz, porque esse pessoal não foi eleito, o prefeito Natal, é Álvaro Dias, a governadora do Rio Grande do Norte, é Fábio Bezerra, os dois legitimamente eleitos. O problema é que tem muita gente querendo meter o bedelho em cima, querendo mostrar poder. E aí, essa lambança, essa pagelada que fez pelo Ministério Público, a pedido do Ministério Público, que aí depois, quando chegou a responsabilidade, até as sessões do Ministério Público me ligou. Eu disse, como é? Eu pensei que melhor que tenha sido uma ligação errada. Sabe, tu deve estar ligando errado, não. Era pra mim mesmo. Não, porque é assim, tem lá o pedido, tá lá, a prefeitura deixou esse pedido, vai graças ao Ministério Público. O prefeito e o secretário de saúde não têm autonomia, tá entendendo? É de avançar. Tanto é que tá aí, a gente acabou de ver um secretário de saúde, que era pra quem tá mandando e desmandando, fazendo o que quer ou não. E aí, cabe aos órgãos fiscalizadores olhar, e tem vários mecanismos pra isso. Cabe a nós, eleitores, deputados, daqui a três anos, tirar esse pessoal ou mandar continuar. Aí, tá o secretário aí, humildemente, aí diz, amanhã, eu vou me reunir com o Ministério Público. Oi, oi, onde é que nós estamos? Que democracia é essa? Prefeito Tatar Alvro Dias. A governadora do estado é Fátima Bezerra. Só que um, um fica lá, no mundo da lua, o outro tenta, mas também, nesse caso, se juntou a governadora. Se juntou a governadora e deixou, os outros mandaram. Olha, você, de 59 anos, 58, 55, quem é que a gente pode chamar? Como é o nome que os petistas chamam Bolsonaro? Genocida. Meu amigo, ter saúde, ter vacina, imposto de saúde. Você passar por 59 anos, 58 anos, não tem ninguém na fila, e você não poder entrar? Você não poder entrar? Vocês veem, pessoal, o quanto essa judicialização, o quanto esse pessoal que não, eu repito, não tem um voto. Como é o nome do promotor desse? Como é o nome do procurador? Ou mesmo do juiz que tá se metendo num negócio que, rapaz, é um decreto. Isso é nem do prefeito. Isso é através de portaria. Portaria, quem assina é secretário. Isso não é nem uma função do prefeito, isso e de isso. Aí o mesmo Michel Pouco disse, não, foi o PNI do Ministério da Saúde. E por que esse PNI não vale lá em, como é o nome? Lá naquele negócio lá no Maranhão. E de onde é que preso tem mais direito que o cidadão normal? Agora, a gente vive nesse mundo. É por isso que a gente, olha, o Rio Grande do Norte tá nesse buraco, nesse lamaçal, por causa disso que não tem ninguém. Quando o empresário liga pra gente, vai, pelo amor de Deus, não digo meu nome, não. Que eu não posso aparecer. É tudo assim. É tudo dessa forma. Pois é. Agora, vai notar o hospital de 59 anos, como a gente diz aqui, 58, 55, e o Ministério é bom que tá sentado nesse processo. Era pra já ter pedido desistência. Era pra dizer, meu amigo, tá em Geórgia Dunes. É ele que foi designado pelo prefeito pra administrar isso. Não é promotor, não. O município tá perdendo essa batalha, especialmente porque quando nós consideramos, teve um trecho da nota do MPF, que foi esse aqui, ó. A demora na ampliação da campanha na capital, Potiguar, se deve à escassez de doses, à necessidade de atendimento às prioridades e às falhas estruturais e de comunicação do município de Natal. Essas foram as quatro coisas apontadas pelo Ministério Público Federal, que, na sequência, também reforçou que MP e Defensoria não determinaram quais grupos são prioritários na vacinação. E aí, pra lembrar vocês, tudo isso começou lá atrás. Essa ação que estamos falando aqui começou após uma série de denúncias de várias pessoas indicando que Natal estava vacinando pessoas que se apresentavam como integrantes do quadro de prioridade de saúde. E aí o MP foi lá, moveu a ação, para que apenas pessoas da linha de frente da linha de frente fossem as beneficiadas. Foi dentro dessa decisão que se estabeleceu aí, seguir o PNI. Eu não acho que o MP tem razão quando fala que... Aliás, nem fala, joga uma ilação. Outros locais avançaram por talvez estarem descumprindo. É muita gente. Será que não tem MP em João Pessoa, em Salvador, em São Luís, em Fortaleza? Porque todas as capitais do Nordeste estão em vacinação, em estado muito mais avançado do que Natal. Então, fazer a ilação de que talvez por descumprirem é um pouco irresponsável. Eu achei que foi muito irresponsável. E aí o outro aspecto, que é o aspecto, evidentemente, que a essa altura mais importa, é o aspecto político. Porque do ponto de vista político, o prefeito tinha se posicionado, tinha colocado a sua imagem agregada ali, de uma pessoa que não teme enfrentar o que precisa ser enfrentado. E parece que ele bobeou aqui e temeu ser enfrentado. Porque ele vendeu bem a imagem de que soube administrar os efeitos da doença na hora de montar o hospital de campanha. Ele soube vender a imagem de que sabia administrar bem o chamado kit preventivo, que foi uma polêmica. E agora, na hora do principal, marcou bobeira. Olha só, a partir de uma demanda da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, o Ministério da Saúde decidiu rever o Plano Nacional de Imunizações, chamado PNI, e autorizou que estados e municípios passem a vacinar a população, não só por grupos de risco, mas também por idade. De acordo com Gilberto Freire, secretário-executivo da Frente Nacional de Prefeitos, abre aspas, A opção por faixa etária, começando dos 59 e indo até os 18, de forma decrescente, é a opção mais democrática, mais justa, menos burocrática, e que deixa o sistema mais imune à venda de atestados, fraudes e etc. Fecha aspas. Ainda segundo o secretário Gilberto, não é Gilberto Freire, não é Gilberto Perri, tá? Ainda segundo o PR, em um país com dimensões continentais como o Brasil, diversos municípios já haviam imunizado toda a população com comorbidades e ainda não tinham autorização para vacinar por idade. Agora, a fila da vacina pode andar. O que Natal poderia fazer é o que São Paulo está fazendo. São Paulo instituiu a fila da Xepa. A Xepa. Sobrou vacina no fim do dia. O grupo seguinte já pode começar a se vacinar. É só você chegar lá e aí, pelo que São Paulo delimitou, é o seguinte. Ah, estamos vacinando hoje pessoas com até, a partir de 18 anos, com comorbidade. No final do dia, sobrou, sobraram quatro doses. Qual é o próximo grupo? Pessoas por faixa etária de 59 anos. Que se tiverem quatro pessoas lá na porta com 59 anos, vacina. Eu vou além, Enio. Dinarte, a gente tem aqui em Natal o programa que tem, as filas, as filas nos postos. Na hora que não tiver fila, o grupo seguinte pode se vacinar. É muito simples. Agora, não pode. É uma estrutura como essa do SES, a estrutura ali como é do Via Direta. Você passa lá e está as moscas, não ter um carro. Por quê? Porque três promotores, ou então os ministérios públicos, inclusive o MPT, entraram com a ação. E aí o juiz deu e não teve contestação nenhuma. A prefeitura deixou correr fronte. E aí vamos nós. sermos punidos. Aí você diz, nós, Gustavo, você já foi... É assim, mas tem um erro com muitos sujeitos que não foi vacinado. Então, meu amigo, bota 59 anos. Não tem... Pronto. Chegou lá, no Via Direta. Tem fila, não tem não. Quem tiver 58 que veio pra cá enquanto tiver vacina. E tem um aspecto também aí que, em Natal, tem 50 mil doses de vacinas estocadas. É inadmissível isso. Não dá pra tolerar a ideia de que os hospitais dessa cidade estão lotados por pessoas que se infectaram por Covid e que não estavam imunizadas. E há imunizante que não pode ser aplicado. O que é isso? Então, tem aí aquelas palminhas que guiibam a porta? Tem aí? Aquela aqui? Como é? Tem aí? Bota aí. Pronto. Aí, porra, me enxeram pouco. As filhas... Sem filha. Bota aí, palminha. É, parabéns. Parabéns, você. Apareceram.